E a impressão é que a prova depois é de ter em casa do barulado. Sem o programador... Espere-se... Frito! Se quer dizer alguma coisa, a partir das melhoras resulta sim. Mas é em casa do barulado já muito tarde. Já nem estou a falar com uns 32, mas uma coisa mesmo maior. E o entendimento de uma vez, é que posso pegar as melhoras de um 라는 para-loar de qualidade, Obrigado. Obrigado.